Oi internauta do R7, no próximo domingo espetacular, vamos mostrar uma lista dos 10 alimentos mais viciantes e eu garanto que tem muito açúcar nessa lista e tem aqui do meu lado um viciado em brigadeiro e bolo com cobertura, não é isso MCDD? É isso aí galera, domingão, quero ver todo mundo ligado nessa reportagem que vai estar ó, cheia de sabores, hein? Quero ver todo mundo. E eu MCDD estou aqui para fazer essa reportagem junto com vocês. Tem um flow nervoso e um swag de outro mundo, enche a piscina de champanhe que elas vêm. Bate com o bumbum na água.